Agora vamos para a nossa aula de matemática. Vamos lá, galerinha, vamos fazer a atividade de pares e ímpares. Vamos escrever a data de hoje. E escrever pares e ímpares. O que vocês vão fazer? Vão desenhar. Se quiser pedir a ajuda do papai e da mamãe, pode, tá bom? Mas vocês conseguem fazer sozinhos. Então, vocês vão desenhar quatro florzinhas dentro do quadradinho. Depois vão desenhar três peixinhos dentro do quadradinho também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bolinhas dentro de outro quadradinho. E cinco maçãs dentro de outro quadradinho. A tia agora vai dar um tempo para vocês conseguirem fazer, tá bom? E pintem também. E aí, conseguiram desenhar? Parabéns! Agora, nós vamos ver se o conjunto de elementos é par ou é ímpar, tá bom? E vamos também escrever se é par ou é ímpar. Então, vamos lá. Aqui, ó, nós temos o quê? Um parzinho de florzinhas. E temos outro parzinho de florzinhas. Então, temos quatro florzinhas. As quatro são ímpar ou são pares? Pares, né? Então, quatro é par. Os peixinhos. Vamos lá. Nós temos um parzinho de peixinhos. E, opa, um ficou sozinho, gente. Então, três. É ímpar ou é pá? É ímpar. Por quê? Porque ficou sobrando. Agora, nós vamos ver as bolinhas. Vamos ver se o doze é ímpar ou é pá? Primeiro aí, ó, tem um parzinho, dois parzinhos, três parzinhos, quatro parzinhos. Cinco parzinhos e seis parzinhos. Opa, sobrou alguém? Não. Então, o doze é ímpar ou ele é pá? Ele é pá. Vamos escrever. Par. Agora, vocês vão fazer, tá bom? Dá maçãzinha, porque é bem fácil. Vocês vão fazer sozinhos. Do mesmo jeitinho que a tia fez, tá bom? E a tia vai dar um tempinho para vocês fazerem. Prestem bastante atenção, galerinha. E aí, deu ímpar ou deu pá? Vamos ver? Aqui nós temos duas maçãzinhas. Vamos juntar essas duas aqui também. Opa, ficou uma sobrando. Então, o numeral cinco é ímpar ou ele é pá? Ele é ímpar. Escrevam embaixo. Ímpar. Então, essa foi a atividade de matemática. Ímpar ou pá? Muito legal essa atividade, né, galerinha? Um beijinho e amo vocês. Tchau, tchau.